e agora dá né agora dá e aí eu não quero perder a venda de e nada por nada a gente eu baixei o eric se ele tiver falando aí vocês me avisam vamos lá podemos começar a a e esse clone tem tem lugar para ele aqui no é coque de de SP vamos lá eita já pensou se é o original tá vendo que eu falei que tá perto e aí e aí e aí e aí Headhunter 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 é hora de ir e vamos 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 drop vem e opa lá lindo e hoje entrou de novo e aí e aí e aí vamo 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 pensamento positivo aí apetenta muito fraca e aí Essa bosta brilhante Tudo com um implícito bom aí, rapaz, calma Confia 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 o pessoal tá dando um item de leveling mesmo velho opa aí é roxo por roxo agora o mano só tá dando item de leveling velho como é que os cara cria um lugar desse aqui para dar item de leveling mano olha vou pegar aquela armadura é feia velho é de caos ó 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 tem raro de cara a casa da da já sabe onde dropar tábula rasa ó esse daqui se vir com o recheio de vida a gente já tem dois de bares a gente já tem dois Amém. 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 Que isso, gente. Tá igual os macaquinhos isso aqui. Lefadão. Vou dar uma rodada de ciclone. Roda de ciclone. Dope, vem agora. Venha, venha. Vou ficar aqui em cima ainda. Sim. Como foi dessa vez. Tá bom. É, gente. O choro é livre agora. Onde eu guardei? O Pride. Esses dois aqui. Agora vem. Agora vem. Agora vem. De novo? De novo? De novo. Pronto. Terminou. Agora sim, a gente se quebrou. Tchau. 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 Tchau.